A Arena da Sponwarama vira palco de um dos melhores rodeios do Brasil. Três dias de montarias profissionais com rodeios em touros e em cavalos. Casa cheia e dois dos melhores narradores do país embalando o público. E o rodeio de Moarama hoje ele entra para a cadeia dos 10 melhores do Brasil, porque onde os profissionais são muito bem contratados. Esse ano com uma tropa de cavalo excelente, se não for a primeira, ela está entre a primeira e a segunda tropa do Brasil. Eu posso classificar que ela está em um patamar alto hoje no rodeio de cavalo. Deu uma cara nova para a exposição de Moarama. E o rodeio de touros é a ACR, que é o time de campeões. Se você somar a premiação desses caras todos, eu acho que é o maior prêmio já ganho em rodeio na história do Brasil. Tem de melhor no rodeio em touros e cavalos. Está aqui, está contratado pela sociedade. Eles capricharam no rodeio em touros, trouxeram as grandes boeadas do Brasil. Os melhores competidores com a ACR, que é o time de campeões de rodeio em touros. E no rodeio em cavalos no cutiano, a tropa Tito Cardoso, que hoje é a tropa mais respeitada dentro do cenário nacional. E a seleção brasileira do cutiano, que é os competidores que têm essa associação que já leva o nome. Seleção brasileira, ou seja, os melhores competidores do cutiano também estarão presentes, fazendo parte desse mega rodeio. E a programação da noite começa com a prova dos três tambores. Nós teremos na final 30 competidores, 15 da categoria Mirim e 15 da categoria Feminina. São umas seletivas que são feitas durante a sexta-feira, a quinta-feira, tanto na Mirim quanto na Feminina, de onde se tira de cada categoria 15, um dos 15 melhores e menores tempos. Depois do grande show de Amazonas e Cavaleiros, começa o rodeio. Montarias eletrizantes que fazem o público vibrar. Mas não é só na arena que a magia do rodeio acontece. Para vencer os pulos do animal, os peões se preparam no fundo dos bretes. Uns escolhem dedicar toda a paciência para amarrar as cordas, vestir as botas. Outros se concentram e outros ainda aproveitam para preparar o físico para aguentar o repuxo. Wilson, há quanto tempo aí já nessa vida de montaria? 36 anos. E você estava se exercitando aqui no fundo. Para que é esse exercício? Olha, todo atleta tem que se aquecer, tem que se alongar, porque pode ter uma contratura muscular, pode dar um estiramento. Locutores, peões, juízes, salva-vidas, sonoplastas, enfim, são muitas as funções que colaboram para o sucesso do espetáculo. Mas você já ouviu falar do termo porteireiro? Pois é, tem gente que há anos é especializado em garantir a abertura da porteira com a maior agilidade possível para que o peão possa executar a sua gineteada de forma perfeita. É uma da função mais principal que tem no rodeio é o porteireiro, porque se você errar ali, vai tudo embora. Então é praticamente 90% é a parte do porteireiro. E há quem diga que a paixão pelas montarias vem de berço. E dá mesmo para acreditar. Olha só o tamanho do peão que encontramos se concentrando para dar show no rodeio da Expo. Você é peão de rodeio? Sim! O público que lotou as arquibancadas foi premiado com grandes montarias. Também não é para menos. Aqui estão reunidos os melhores peões da atualidade. O rodeio hoje para mim é tudo, né? Você acumula já vários títulos durante a sua carreira? Dois carros e quinze motos. Desses títulos, tem algum que você acredita ser mais marcante para você? Ah, com certeza, né? O rodeio de Barretos é o marco na vida de qualquer competidor, né? Tem 13 carros, 49 motos e uma caminhonete. Inclusive, uma caminhonete foi aqui em Moarama, 2013. Acho que com certeza, né? Um show de montarias. Esse rodeio aqui vale mais uma etapa do campeonato da CRBGB Super Cup. Um dos melhores campeonatos do Brasil hoje. Um campeonato que paga a maior premiação, né? Uma caminhonete que é a Bini Duplo. O campeão de uma temporada, ou seja, um ano de montarias. Além de faturar os grandes prêmios de rodeios do Brasil, o peão ainda tem um bônus de uma caminhonete. Na etapa final, um carro, zero quilômetro. Então, assim, esse rodeio é um rodeio que tem importantíssimos pontos. E os grandes campeões são conhecidos no domingo, na grande final. A organização da feira promove uma queima de fogos e promete surpreender o público. Pra ser bom catireiro tem que ser ligeiro no pé. Quem não gosta de viola brasileiro bom não é. A coisa que o calboi adora é o tal do bicho mulher. Tamo em Moarama em mais um ano e seja o que Deus quiser. Senta, o velho boiadeiro, pra sua história contar. Os anjos descem do céu, o Moarama agora nos ouve falar. Para o vento, esfria o sol, hoje é noite de luar. É no ponteado da viola, é no riscado da espora. Que o rodeio profissional da Expo Moarama 2023 vai começar. Tchau! 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 Tchau!